E você já deve ter visto um vídeo que está bombando na internet de uma idosa esbanjando felicidade em uma festa. Ela dança, bebe e se diverte sozinha. A gente descobriu que ela se chama Irene, tem 77 anos e mora aqui em Goiânia. A Danila Bernardes foi até lá conhecer essa figura que conquistou as redes sociais. Dona Irene! Olá, Dona Irene! Dona Irene! Tudo bem? Que prazer conhecer a senhora! Tudo bem? Mas que história é essa que a senhora está famosa na internet? Pois é, minha filha, já pensou? Através de uma dança, né? Eu estava olhando ali no Instagram do Padre Fábio de Mello, que tem milhões de seguidores e tem um vídeo da senhora dançando, já tem quase 60 mil comentários. Então, isso mesmo. O que a senhora achou dessa repercussão toda? Ai, eu estou nervosa. Está nervosíssima. Dona Irene, com 77 anos, tem uma alegria contagiante. Goiana de Leopoldo de Bulhões, mora nessa casa no Balneário Meia Ponte, em Goiânia, há mais de 20 anos. Trabalhou muito tempo como empregada doméstica. Tem três filhos, oito netos e muita vida pela frente. Agora, a senhora tem alguma doença, alguma coisa que traga? Doença de velho, estoporosa, essas bobeiras, né? Mas o resto, graças a Deus, sou... Isso não atrapalha de forma alguma? De jeito nenhum. Antes de ir para o forró, Dona Irene tem um ritual. Maquiagem, perfume... Estou pronta. É assim que a senhora faz toda vez que vai para o forró? Sim. Às vezes exagero um pouquinho mais, mas... Ah, e não pode faltar um vestido bem bonito. O look do dia já está escolhido. De bolinha. Vai ficar bonita? Vou ficar linda. O neto fez um perfil para ela numa rede social. Pensa no sucesso, mas algo que não interfere na forma dela viver. A senhora bebe? Lógico. Mas não sente nada assim, não? Uma tonteira? Não, não, só... Não, não sinto, não. A senhora não bebe muito, não? Não, só umas oito. Oito latinhas na noite? A disposição dessa aposentada cativou toda a vizinhança. Nossa, ela é maravilhosa. Todo mundo fala. A menina bonita ali, ó. Mas ela é boa mesmo, é em ser feliz. Eu quero só paz, saúde e continuar divertindo. Dona Irene, então, ó, hoje sextou, dia de forró. A senhora já tem um compromisso lá no Happy Hour, né? Tenho, sim. Lá no Matosalém. Fez a propaganda ainda. Agora me conta uma coisa. Vai dançar muito hoje. Vou dançar, vou cantar. Então vamos fazer um ensaio aqui? Eu não sei dançar nada. A senhora me ensina? Você que vai me ensinar. Mas eu não sei dançar. Eu preciso aprender com a senhora pra eu ficar famosa na internet. Ok, vamos lá. Vamos colocar uma música aqui. O som da Dona Irene tá estragado. Então a gente vai colocar aqui no celular mesmo. Eu vou dar um de ganhar um. Ó, já faz o pedido. Pedido feito e já é registrado. Vamos colocar aqui no celular, mas não vai atrapalhar a nossa dança, não. Vamos lá, então. Ó, escolhe. Eu escolhi aqui um forrózinho pra senhora, tá? Tá bom. Então vamos lá. Tudo bem. Eu acho que eu não tô muito boa nisso não, Dona Irene. Tá boa, sim. Você acha que se eu for no forró eu consigo arrumar uns rapazes bonitinhos pra dançar comigo? Eu do céu, até casamento. Arruma até casamento? É hoje que nós vamos nesse forró junto. É, é verdade. Tem forma melhor de viver? Tem forma melhor de viver?